Bom minha gente, do canal Coisas Boas da Vida.com, estamos aqui para dar segmento a nossa plantação de meu bebo e é as nossas rosas do deserto. No vídeo anterior, nós colocamos as sementes para germinar e hoje está com uma semana, uma semana. A água está aqui, nesse potinho que foram germinadas, temos 10 sementes, 10 sementes, moldes germinados. Então foi 90% de germinação, já estão em um par de furo que era muito ideal para ser transplantado. Eu vou transplantar agora, eu sempre costumo desligar um pouco d'água aqui para amolecer o papel toalha. Quando eu for remover elas, elas vão arrancar ou quebrar a raiz da planta. Então, estão aqui, vocês podem ver, porque germinaram, das 10 que eu coloquei no vídeo anterior, se você quiser ver. Vou deixar o link aí embaixo aí para você seguir o vídeo 1, quando nós colocamos a semente para germinar. O vídeo 2 agora vai ser transplantar as budinhas para os vasos. Para os vasos, eu usei os copos, os copos descartáveis mesmo, e os fogos. É importante deixar fazer fogos mais extremidades, para ter uma região de água. E, enfim, aqui existe uma série de pessoas na internet que mostra cada vez mais mais, outros tipos de substrato para plantação, mais adenha. Porém, eu experimentei várias. E, muitos complicados, outros querido carvão, outros querido pedra, outros querido... E eu optei, já tem algumas adenhas ali plantadas, só com uns de minhoca, areia lavada. Então, 50% de cada um, e depois eu vou mostrar para vocês as minhas mudas que foram plantadas só nesse substrato, que não tem segredo. Areia lavada e humus de minhoca, meio a meio. Vou misturar. Misturar aqui, meio a meio. 50% de humus de minhoca, 50% de areia lavada. normal do que de proteção. Aqui. Esse é o substrato que eu uso para fazer a nossa plantação das nossas amigas. Então, vou plantar aqui. Vou colocar um, para vocês acompanharem aqui no rio. Não tem segredo nenhum. Só areia e humus aqui, eu faço. tem uns 20 mudas plantadas ali. Todas deram certo. Então, não tem segredo. Aqui, eu vou molhar um pouco. Molhar. Até eu ver que a água está... Pronto. Chegou embaixo. Vem, brotejando. Então, a água chegou embaixo. Está totalmente molhada. Uma de minhoca. E aí, vou pegar aqui uma das nossas budinhas. Vou pegar essa daqui. Fique com cuidado para retirar ela do local toalha. Veja que ela fica bem grudada. E, às vezes, é preciso molhar o papel para ficar melhor de tirar sem quebrar a raiz. Então, pensando muito cuidado. Aqui, conseguimos tirar. Não tem problema se vier um pedacinho de papel do que a toalha. Melhor que rasgar o papel do que a nossa muda. Vendo aí, é um muda bonito. Aqui, prontinho. Um par definido de furos. Agora, aqui, sem nenhuma dificuldade, fazemos um fúrio no meio. Colocamos a nossa blizzard. Prontinho. Está aí, feito a nossa... Transplante. A nossa rosa do deserto. Valeu. Se gostou do vídeo, dá um ok aí. Se inscreve no nosso canal. As novidades estaremos fazendo para vocês. No outro vídeo, eu vou mostrar ela já um mês. Um mês. E com duas vezes. E com uma semana, que é melhor você acompanhar com tranquilidade e facilidade a plantação e a muda do deserto. Deixa bem. Tchau. 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 Abertura